Bom dia, bom dia, bom dia amigos e amigas do canal Mike Drones, tudo bem com vocês? Espero que sim, já começamos os dias com essa visão maravilhosa aqui, olha que marzão lindo pessoal E o solzinho nesse momento aqui deu suas caras, mas vai permanecer assim né O tempo aqui vai permanecer assim, nubladão, mas vai esquentar bastante hein Olha que maravilha, lembrando aí que essa madrugada aí a partir das 4 horas da manhã Caiu uma chuva pesada aqui na nossa cidade, mas parou às 6 horas da manhã e abriu já esse tempinho gostoso aqui né Praia tá vazia nesse momento, cedinho agora né, são 7h42 da manhã O pessoal aí tá armando suas mesas, o pessoal chegar aqui pra curtir essa praia gostosa O pessoal tá descansando né, vim pra cá curtir a cidade né Vão feio a noite aqui no centro da cidade, curti um pouquinho aqui a pracinha, as feirinhas e artesanato Foram até o Agenor de Campos também, curti os quiosques lá e agora estão descansando um pouco né Mas a partir das 10 da manhã aí o pessoal já começa já a encher aqui as praias Pra tomar aquele banho gostoso de mar né E se queimar também né, mesmo com um mormaço assim O sol pega também Então vamos passar o protetor solar aí pra não ficar todo vermelho hein Aí a noite pra dormir é complicado pessoal Manhãzinha gostosa aqui de terça-feira Antes de ir pro trabalho né, de ler, registrando pra vocês aqui Como é que está o dia aqui né O início do dia aqui na cidade de Mongavã Um grande abraço pra todos os amigos do canal Mike Drones Vocês são demais, um grande abraço pra todos vocês Olha só que água maravilhosa pessoal Tá quentinha, logo cedinho Ela já está quentinha hein Imagina o decorrer do dia como ela vai estar Isso aqui vai estar lotado né Ah e lembrando hein Vocês que vão descer aqui Pra baixada aqui né Cidades vizinhas e até Mongaguá Desça com cuidado Desçam bem devagar Não abusem da velocidade Tá bom Desça com segurança tá Tá bastante gente descendo já Aqui a pista está bastante movimentada Então vamos descer com cautela aí Evitar acidentes tá Fique com Deus E até o próximo vídeo hein Mike Drones vai registrar pra vocês No período da tarde também Quando eu sair do serviço Tá bom Um grande abraço pra todos vocês Fique com Deus E até a próxima Que a nossa manhã seja abençoada em nome de Jesus Olha lá que solzinho gostoso ó Tá entre nuvens Mas tá gostoso hein Ui